A CIDADE NO BRASIL Eu lá na cidade tenho, eu lá na cidade tenho Quem por mim apenas padece Fui colher uma romana Estava madura no ramo Fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim Aquela mulher que eu amo Dei-lhe um aperto de mão Estava madura no ramo Estava madura no ramo E o ramo caído ao chão As pombas quando namoram Pousam as asas no chão Que é para os pombos não verem Que é para os pombos não verem No bater do coração Fui colher uma romana Estava madura no ramo Fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim Aquela mulher que eu amo Aquela mulher que eu amo Dei-lhe um aperto de mão Estava madura no ramo Estava madura no ramo E o ramo caiu ao chão Estavaancial Estava madura no ramo Do attaché Pequeno E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu lá na cidade tenho, eu lá na cidade tenho, quem por mim apenas padece. Fui colher uma romã, estava madura no ramo, fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim, aquela mulher que eu amo, aquela mulher que eu amo. Ele um aperto de mão, estava madura no ramo, estava madura no ramo e o ramo caiu ao chão. As pombas quando namoram, pôs umas asas no chão. Que é para os pombos não verem, que é para os pombos não verem o bater do coração. Fui colher uma romã, estava madura no ramo, fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim, Aquela mulher que eu amo, aquela mulher que eu amo. Dei um aperto de mão, estava madura no ramo, estava madura no ramo e o ramo caiu ao chão. Dei um aperto de mão, foi um e o ramo caiu ao chão. Fui colher uma romã e fã. Fui colher uma romã, eu vou colocar no jardim. Fui colher uma romã. Fui colher uma romã e fã. Fui colher uma romã. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.